Olá, eu sou Luiz Augusto Pássere, cirurgião bucomaxilofacial responsável pela Faces Campinas e professor titular aposentado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. No dia 24 de fevereiro próximo, no período da manhã, teremos o Fórum Novas Tecnologias e Judicialização na Saúde no Brasil, organizado pelo NATS, Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital de Clínicas da Unicamp, como parte do Fórum Permanente da Unicamp. Farei a moderação do evento Judicialização da Saúde e Gestão Pública, que contará com a presença do professor doutor Fernando Aite, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e membro do Conselho Deliberativo do Núcleo de Pesquisas em Direito Sanitário da USP. Ele é mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP e doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E ainda especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Paris. O professor Fernando abordará o tema Judicialização versus Políticas Públicas de Saúde. Na sequência, teremos o doutor Clênio Schultz, juiz federal em Santa Catarina, juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça 2013-2014, que é mestre em Ciência Jurídica pela Univale e coautor do livro Direito à Saúde, Análise e a Luz da Judicialização. Ele nos falará sobre demandas judiciais no Sistema Único de Saúde. Na sequência, teremos a doutora Paula Suê, que é enfermeira e advogada, assistente técnica de coordenação de demandas estratégicas do SUS na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, apresentando o tema Tratamentos Experimentais Judicializados. E, para concluir, o doutor Carlos Roberto Correia, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, discorrerá sobre Universalidade e Equidade no SUS. Após as apresentações, teremos tempo para debates sobre os temas abordados e perguntas aos apresentadores. Esperamos vocês! Obrigado! Obrigado!